Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite Bom demais? Hoje pedal sem compromisso Sumindo aqui o famoso elefante branco Então bora no mirante aqui em cima E acompanha aí, bora lá Aqui pessoal, tem muitos anos que eu não faço essa subida E ir até o mirante ali Isso aqui realmente é um lugar bem parado E a última vez que eu vim cá tem anos, viu? Ainda tem uns dois anos que eu vim subindo Chegamos no mirante pessoal Essa vista aqui, que é bom pra você agradecer a Deus E ver tudo aqui em volta que a gente tem Então a gente que mora aqui em Betinho A gente é privilegiado de trilha O que tem de trilha E o urubu é mato O que tem de trilha, estradão, cara Facinho, você gira aqui 100km, facinho Vou mostrar pra vocês ali que legal Olha só, aqui ó É BH, né? Então aqui, ó Aqui, onde é que tá meu dedo mais ou menos? Aqui é a trilha da perdidas Aqui É o barreiro Onde é que tem um Três Pedras Você vindo pra cá Sarzedo Onde que tem a subida também Que é muito top A subidona que sai lá no Três Pedras E pra lá Brumadinho Entendeu? Onde é que tá essa nuvem branca aqui Precisa de passar umas motos aqui, viu? Os motoqueiros quiserem passar aqui Pra dar uma roçada Nós bikers Ficaremos só de feitos Aqui pessoal, ó Aqui à esquerda Essa trilha aqui Eu acho que é uma trilha da cerca É uma trilha muito desafiadora Muito mesmo Muito buraco E as motocas passam aqui Então Eu evito de passar aí Porque ela é Sozinha e não rola não Bem perigosa Aí nós vamos descer aqui, ó Direita Bora lá sem corte Ah E tá, como sempre, bem difícil. E no lugar, aqui, você só vê, só a roda de moto. E no lugar, ali, que eu achei que ia bater o pé de vela, isso aí, agora a gente pega aqui, ó, essa descida é muito gostosa, viu, bem técnica, você tem a opção lado esquerdo e lado direito, eu vou pro lado esquerdo aqui, que é mais técnica, se liga no movimento dos braços. Vamos tentar subir ali, a última vez eu não consegui subir. Tá difícil, mas vamos tentar. Onde foi? Bora, bora, sem corte, vamos descer a fiorina. Acompanha aí galera, cá tá o lado direito que é o lado mais difícil aqui. Vamos ver como é que tá a raiz aqui. Já teve pior já. Tentar zerar fiorina também, que é uma coisa muito difícil. Vamos ver, vamos ver. Vamos lá. Aqui é a parte mais difícil. Zerei. Uh! O que é isso, hein? Top. Pensa na descida gostosa, galera. É essa. Muito técnica. Boa. Galera das motos já está aí. Pronto. Finalizada a descida da Fiorino. Por que Fiorino? Muitos anos tinha uma Fiorino aqui desmanchada. Por isso é esse nome. E aí, pessoal, curtiram? Deixa o like aí, tá? Mas ajuda a gente a crescer aí. Inscreva-se no canal. Só tem conteúdo top pra vocês toda semana. Tentando colocar três conteúdos por semana. Tem single track pequenininho aqui, ó. Ele é bem gostosinho também. Caramba! Zerei a descida da Fiorino. Que ela é bem difícil, viu? Quem já desceu aí, deixa nos comentários aqui. Agora ela está bem escorregadinha e bem esburacaiada. A base está aí, pessoal. Linda como sempre. Vamos ver se os guardas municipais vão barrar. Pelo jeito, vai barrar. Vamos ver ali. Bom dia. Bom dia. E aí, pessoal, descida do muro de pedra. Aí a gente subiu ali na lateral do estradão. Vamos fazer esse trajetinho aqui que é gostoso. Tem uma descidinha massa ali. Muita raiz exposta. Agora vamos fazer a descidinha. Vou pegar essa da esquerda aqui, que ela é mais difícil. Bem íngreme, com bastante pedra. Isso aí. Perfeita. Melhor ir devagar e fazer perfeita, que fazer cagada, né? É, pessoal. Realmente, hoje eu saí de casa. Sem saber o trajeto que iria fazer mesmo. E... Vamos subindo aí, conversando, pegando essa poeira. Só que aqui na Varza tem muito lugar. Muito lugar mesmo. Então, assim, eu que já conheço muitos lugares aqui na Varza, não conheço todos os lugares. Já sei mais ou menos onde que é bom, onde que rende mais. Como hoje, eu saio oito horas de casa, domingo, pra mim sair cedo só se for com turma. Se não for com turma, raramente eu saio cedo. Porque eu durmo muito tarde. Opa! Eu tenho um problema. Que a gente tem... Do mesmo tempo, a gente tem uma filha de nem três anos. E ela quase toda noite, ela vem pra cama pra dormir ainda com a gente. Então, sábado, domingo, além de a gente sair, ainda a gente dorme tarde, né? Qual que é o seu problema aí? Deixa no comentário. Seu problema também é o filho novo que você tem. Ou é a bebida. Gote de tomar um golinho. Dia de sábado. Difícil demais de acordar. Ou se você não tem nenhum problema, aí é top. Consegue dormir mais cedo. E tem a facilidade de ir pedalar no domingo cedo. Aqui. Pra gente saber aí. Deixa no comentário aí. Vamos fazer um pedacinho aqui. Né? Dessa parte, tem umas trilhinhas. E... Realmente, pessoal. Aonde é que eu passei ali? É... Quem tá começando agora, tá vendo o vídeo? É... Não aconselho. A fazer aqueles trajetos que eu fiz. Que são trajetos muito técnicos. Né? Pra gente que tem mais ou menos uma técnica. Já é perigoso. É... Se você tá sozinho, você tem que fazer o seu pedal ser maravilhoso. Curtir ele. Então, se você tá começando agora... Já aconselho a fazer só os estradões. Igual aqui, ó. Que é bem técnico. Entendeu? Pega os estradões da Vávia. E faça. Pessoal, Flávio aí, ó. Bom dia. Segunda vez que eu encontro com o Flávio. É o meninão dele aí, ó. Eu também. Segunda vez, né, Flávio? Também. Mais um morrinho. Dá aquela esquentadinha. Bora lá. E aí, pessoal. Chegamos na igrejinha que eu sempre venho. Né? Essa igreja que tem mais de 100 anos. Botequinha aqui no fundo. Aí. Agora a gente vai pegar. Pegar o estradão. Sober o morrinho ali mais puxado. Bora lá. Mostrar a vocês, pessoal. Uma vista linda que tem daqui de cima. Opa. Ó. Ó. Aí, pessoal, ó. Galerinha. Encontrei aqui na barba. Tá rastreando aqui os trajetos, né? Isso aí. Tá curtinho demais. Bacana demais. Morrinho pesado aqui, ó. Ai, deixa eu sair. Morrinhozinho pesado aqui que a gente acostumar de subir. E hoje tá mais fácil esse morro, viu? Que aí eles passaram o trator aí. É, passou a máquina mesmo. Porque eu vou lá com você, viu? Já teve muito pior. É isso aí. Bom pedal pra vocês aí. Falou, falou. Liga nessa visão aí. Olha aí pra você ver que maravilha. Top demais, viu? Aqui você vê a base. Não sei como é ficar a ondela, porque hoje tá lotado de motos. E aí. Se inscreva no canal. Pessoal, nesse pedal de hoje, vamos fazer essa trilha nova aqui à direita. Uma trilha bem rápida. Acompanhe aí pra vocês, que top! No meio da mata. Se inscreva no canal. Tem um cruzamento aqui. Melhor ir devagar. Continua. Show, 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 show. E a gente pega aqui e continua o trajeto. Pedal, quem que eu encontro, ó? É esse ícone aqui, ó. Ó, alemão. Flavinha ali do outro lado, que eu vi na várzea. Bugão lá na frente. Galera toda aqui na parada do ciclista. E é isso aí. Pessoal, finalizar o vídeo. Tá aqui a galera, Edivalda, a galera. Um pouquinho aqui na parada do ciclista. É isso aí. E agradecer a vocês pelos 500 inscritos, né? No canal, de coração. Espero que você gostou do vídeo de hoje, tá? Se você não se inscreveu no canal, inscreva-se no canal, né? Compartilhe aí pra um amigo. E tamo junto até os próximos vídeos, viu? Falou. Até mais.